Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Beleza? Antes de mais nada, peço que vocês deixem o like aqui embaixo E se inscrevam no canal que a gente tá rumo aos 20 mil inscritos até dezembro Dá aquela moral, mano, não custa nada e vocês vão ver muitos vídeos assim Enfim, vocês já puderam ler Hoje eu vim fazer o unboxing desse aqui, ó, mano É o Mouse Gamer da Multilaser É o MO Esse é o modelo dele Peraí, focou? MO Peraí que eu esqueci MO274 Esse mouse aqui, mano Inclusive, eu tinha comprado ele pra dar de presente Só que o frete ia dar pra comprar quase 3 mouse Então eu preferi comprar online e enviar direto pra um amigo barra inscrito barra Thumbnaaker pra mim Enfim, então é mais ou menos esse aqui que tu vai receber Só que melhor Enfim Esse é o Mouse Gamer da Multilaser Modelo MO274 E ele vem com o mousepad Vamos fazer o unboxing aqui pra vocês verem Ele é assim, peraí Tem um lacre, né, Rafael? Meu Deus, gente Meu Deus Eu sou péssimos com lacre Galera, esse vídeo aqui vai ser um unboxing sem edição Porque não tem o que editar, tá ligado? Então, outra coisa Eu não sou expert, mano Eu não sei o DVD Eu sei que é de... ele tem 6 botões É tipo USB, né? 118 gramas Vem o mousepad gamer E ele tem 3200 dpi Tá aqui, ó 3200 dpi É igual o meu de Tiger Que tá aqui, ó A mesma coisa 3200 dpi Só não é RGBzão Enfim Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Bonitamente Pra vocês verem como é que ele vem aqui, ó Ai, caiu aqui o mouse já Ele vem isso aqui Não tem manual, não tem nada Caiu tudo Enfim, gente Esse é o mouse gamer da Multilaser Com 3200 dpi Como é que ele é? Vou mostrar o ladinho aqui Ó esse botão, né? Cara, é muito útil, mano Eu uso o... Esse botão no meu de Tiger aqui Que eu disse pra vocês É pra voltar, mano Se tu abrir uma página na internet que é voltar Tu não precisa ir girar o mouse aqui É só tu clicar do ladinho e voltar Ou ir de volta pra página que tu tava Mano E aqui aumenta o dpi, mano Aqui tu vai aumentando o dpi E aqui tem LED, né? As ledzinhos dele Enfim, ó Esse é o cabo USB Beleza? No cabo normal USB Enfim, mano Eu vou... Conectar aqui E mostrar pra vocês Lembrando que o meu outro mouse Já está conectado, né? Ah, ó Essa parte aqui Vem um... Nossa, que gostoso, mano É muito da hora Eu vou usar aqui, mano Eu vou substituir o que eu tenho Mas é muito... Nossa senhora É maior do que eu tenho Olha só O que eu tenho Eu ganhei quando comprei o PC Olha o tamanho desse aqui Já era, mano Já era Vou usar esse aqui, mano Muito, muito bom É antiderrapante ainda Nossa senhora Que da hora, mano Que da hora É emborrachado aqui, olha Ele não derrapa Mas enfim Curti Curti a full Esse mousepad, mano É bem melhor do que esse aqui, ó Full record Que deslizava Tá até sujo embaixo Enfim, mano Vamos ligar aqui O mouse gamer Pra mostrar pra vocês, né? Como é que ele é As luzes e tudo mais Deixa eu conectar aqui Pera aí, gente E já vão deixando o like Enquanto eu conecto, mano Esse é Cara, que coisa linda, mano Que coisa linda Ó, aqui, ó O ledzinho dele Aqui em cima Eu acho que não vai dar Pra mostrar, né, Rafael? Deixa eu apagar aqui, ó Apagar é legal, né? Deixa eu apagar a luz aqui Pera aí Pera aí O negócio sem corte Fica uma delícia, mano Agora sim dá pra ver, ó Essa é a luz dele, mano Ilumina legal, mano Ilumina legal, ó Laranja Não é RGB É laranja só, mano É laranja O estilo dele é laranja Só pra vocês entenderem, tá? Nossa Chegou a dar um Oh my gosh Eu até fiquei vermelhão aqui Enfim, mano A luz dele é essa É muito bom na mão Ele tem um lugarzinho Pro dedezinho aqui, ó Enfim, o Hiro vai receber um Meio que parecido com esse Só que verde Espero que tu goste verde, Hiro Enfim, esse aqui eu vou levar Pro meu trabalho Como eu disse Eu tinha comprado, na verdade Esse aqui pra dar pro Hiro Só que O frete Dá pra comprar quase Três mouse desse aqui, mano Então eu preferi comprar Na loja e ele Enviar direto pra casa dele É um presente pro meu Thumbnaaker Que sempre me ajuda Enfim Esse foi o unboxing Do mouse gamer Da Multilaser Que é o modelo MO274 Que vem com esse mouse pad Lindo que eu já tô usando aqui, mano Esse mouse pad aqui, mano Emborrachado Cara, o meu maior problema Era eu mexer a mão E o mouse pad andar, sabe? Esse aqui não vai ter problema Enfim Esse unboxing foi rápido Foi simples Lembrando O mouse gamer da Multilaser Tem 3200 dpi Beleza? 6 botões Então é isso Deixa o seu like Valeu Falou E fui